Olá alunos do sexto ano da Escola Nova Geração, por problemas dessa epidemia, dessa pandemia do coronavírus, achamos por bem a direção junto com a coordenação suspender as aulas, aceitando, acatando as recomendações da Secretaria de Saúde e nosso governador. Por não ter a prática de estar junto com vocês, gostaríamos que vocês mantivessem toda uma rotina de estudo, qualificando, se melhorando, algumas coisas que às vezes ficou perdida, então nós resolvemos gravar essas aulas e serão enviadas a vocês para que tenha prosseguimento no estudo de vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano é composto por sete algarismos, sete letras que representam valores. O I corresponde a 1, o V corresponde ao 5, o X corresponde ao 10, o L ao 50, o C corresponde a 100, o D corresponde ao 500 e o M corresponde a 1000. Com essas sete letras, com essas sete representações de valores, conseguimos, é possível, escrever qualquer representação numérica. Para isso temos algumas regras, temos que seguir algumas regras. A primeira dela é sobre os algarismos que podemos repetir consequentemente, consecutivamente. Quais são eles? O 1, o 10, o 100 e o 1000, ou seja, o I, o X, o C e o M. Podemos repetir? Sim. Quantas vezes queremos? Não. No máximo, três vezes consecutivas. Então, como que fazemos, por exemplo, para representar o número 2? O número 2 é o I repetido as duas vezes. Então, está aqui, 1, 2. Sempre que nós repetimos esses algarismos, nós estamos somando. Então, 1 mais 1 representa o 2. Como que eu representaria o 30? Eu somo o 10 três vezes. Então, vai ficar 10 mais 10 mais 10, temos o número 30. E o 2 mil, como que eu posso representar? É só somar mil mais mil, temos o 2 mil. Outros valores, utilizamos a subtração. Como que é feita a subtração no algarismo romano? Dado um certo valor, quando eu colocar um valor de menor, como que eu posso dizer, de menor iguaria, nós temos a subtração desses valores. Por exemplo, como que eu escrevo o 4? Eu represento o 5, como eu quero o 4, eu coloco o I antes do 5, fica 5 menos 1, 4. Como é que eu representaria o 9? 10 menos 1, 9. Como que eu represento o 40? O 90, 50 menos 10, 40. O 90, 100 menos 10, 90. O 400, 500 menos 100, 400. E o 900, 1000 menos 100, que dá o 900. Agora vocês terão a bateria de exercício, espero que resolvam com essa simples explicação que eu dei para vocês. Obrigado. Nos dias atuais, a maior representatividade dos números romanos estão nos livros de histórias ou alguns contos que representam os séculos. Os séculos sempre serão representados em números romanos. sempre. E como podemos fazer para determinar a qual século aquele ano pertence? Temos duas regrinhas muito básicas também. Se o ano terminar em 0, 0, como por exemplo, o ano de 1400, os dois primeiros algarismos, os dois primeiros algarismos, o 14, será o nosso século. Logo, 14, século 14. Tranquilo. Se não terminar em 0, 0, temos uma segunda regrinha. Por exemplo, o século de 1672, não termina em 0, 0. Se ele não termina em 0, 0, devemos, nos dois primeiros algarismos, o 16, acrescentar mais 1. 16 mais 1, temos 17. Então, o ano de 1672 pertence ao século 17. É isso. Duas regrinhas bem simples, básicas, para a gente determinar qual ano pertence a um determinado século. Bons estudos, pessoal.